O Grupo D'Antocomper está presente aqui no C.O.S.P. 2024, o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, trazendo oportunidades únicas para você que quer se tornar um franqueado e mudar de vida. Uma marca que está presente em todo o Brasil. Quem está dentro da nossa rede está feliz. Até multifranqueado, né? Muitos deles. Está trabalhando com paixão, com amor e, acima de tudo, está ganhando dinheiro. O Grupo aumentou e o sorriso dos brasileiros também. Paulo, um negócio que é bom, que é bacana, é quando todo mundo ganha e cresce junto. É uma construção conjunta, né? Vocês estão juntos de mão, nada? É uma construção conjunta. O sucesso do franqueado é o nosso sucesso. E está aqui em todas as áreas fazendo com que esse sucesso aconteça cada vez mais forte e cada vez mais rápido. Hoje nós somos uma empresa que investe muito na captação de pacientes e deixar a sua clínica cheia. Então acho que quem busca uma franquia hoje está buscando não só o apoio, mas sim toda a parte estratégica também, né? Que envolve ter uma franquia. É um apoio 360. Sim. 100%. 2024 é um ano que promete, vem com tudo. Recuperação de crédito, novas metodologias. O resultado já está acontecendo. Eu quero você aqui com a gente, participando, para a gente trocar muita informação, preparar você para 2024 que já começou e vai ser um ano extraordinário. Marcas que o tempo traz uma estrutura de suporte super consagrada e cada uma com o seu DNA, com a sua proposta de valor muito clara. Eu não tenho dúvida que vai superar a expectativa de todos vocês. Vem para o Doutor Contra. Vem para o Doutor Contra. bom para o Doutor Contra.